Força pra fora, ó! Espera aí, senhor. É, tá tentando. É o seguinte, eu vou explicar pro senhor. Você tem que encher o pulmão e soprar aqui nesse bocal. Não é pra cantar, não. Vamos lá. Não, 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 não. Bora lá. Vamos lá. Força. Pra cima, pra dentro. Pra fora. Lá pra fora, senhor Deus. Respire fundo e sopra aqui. Não é pra só cantar, não. Vamos lá. O que aconteceu, né? Você não consegue soprar? Consegue, pô. Só brincar. Não, agora, agora... A gente já brincou agora. Vamos tentar soprar. Sim, pô! Pronto. Já parou, parou o sopro. Você vai soprar agora. Ok? Sim, pô! Agora você não pode cantar, não. Agora você não vai soprar. Ah, sim, pô! Viu? Senhor Luiz. Não tá ouvindo? Soprar agora. Sem canturinha. Aquele cabelo. Cê, pô! Aquele cabelo. Viu? 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 Vamos lá, soprano, soprano, não é pra cantar, é pra soprar, vamo lá. Ô seu Luiz, você tá dormindo, rapaz. Sopre aí. Força, força, força. Pra dentro e pra fora. Pra fora, pra fora. Tem força não, Luiz. Vamo ver se você tem força, só pra agora, força. Força, 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 pra fora, pra fora. Fora, rapaz. Sr. Luiz, vou falar a última vez pro senhor. Não é pra cantar, o senhor vai soprar aqui agora. O senhor tá ouvindo? Não é pra cantar, esse aqui não é um equipamento, não é um microfone. Vamo lá. O que tá acontecendo? Ele não tem condição de fazer o teste. Eu acho que a gente provavelmente não pode ser, o senhor vai soprar o microfone que acontece. O senhor vai colaborar? Com certeza. Simba! É a última vez que o senhor soprar aqui. Simba! É a última vez. Última vez. Deu, seu Luiz? Não é pra cantar. O senhor vai encher o pulmão e soprar aqui no equipamento. Simba! Simba! Tchau! 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 Tchau!